Aê, o bagulho é muito louco né, eu até gosto, mas eu prefiro minha liberdade, nada vale mais que isso São várias gotas na minha casa, nem sei quantas tem aqui, mas eu sei que todas elas No final oi vai sorrir, quando a calcinha descer, quando o pique cair, elas vão aparecer novamente por aqui Triplex, Master no RJ, duas mansão em SP, depois que comi a gostosa, fui parar no SBT Mais tarde tem sessão no estúdio, minha rotina nunca para, sou um cara ocupado com uma vida bagunçada E elas ficam malucas, sempre sabe me perturba pra me ver Se caso vem namorando é só marketing B, essa prende cobre não gasta, vencer ou vencer Um brinde a nois aí meu truto, nois se vem pegar meu copo, enche tudo, que hoje nois tá de marola Na blanche de chocolate, sei que as coisas melhoram, ela vem por cima do pai, gemendo não para e vai Dinheiro, mulher e marola, eu quero muito, então traz mais Dinheiro, mulher e marola, antes ela me dava bota e hoje quem bota é o pai Olha essa conta que eu sei que cê não se controla, toda vez que o pique cai Fazer o que se os menino é ruim demais? Ela também diz que faz grana com sal Quer lançar um boneco só pra ganhar a pensão do pai Ainda bem que mesmo cê no cachorro, não domesticado e sem coleira Não tremo em campo, nem bota o pé no pacaimbo se eu não tiver de chuteiro Tá com revelação e com bola de hora Hoje no áudio eu me sinto Ronaldo Fenômeno, tipo Romarinho tirando com a cara dos porco Pega meu copo, enche tudo, que hoje nois tá de marola Na blanche de chocolate, sei que as coisas melhoram, ela vem por cima do pai, gemendo não para e vai Dinheiro, mulher e marola, eu quero muito, então traz mais Dinheiro, mulher e marola, eu quero muito, então traz mais